Trabalho em equipe. A vida do astronauta, ela depende do outro astronauta. Trabalho em equipe é essencial. Então, como o indivíduo, o candidato, se relaciona com as outras pessoas e como ele trabalha em grupo, é um dos itens mais importantes numa seleção de astronautas. Então, se você quer ser astronauta, comece a pensar em trabalhar em grupo, comece a esquecer o egoísmo, comece a pensar que você é um membro da equipe. Às vezes você lidera, às vezes você segue. E o importante é sempre a missão como um todo.